E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar, mas areto e não de longe Nunca acordastes, tu és fiel Deus ameaça, Deus te promessa Deus que não é homem, dá nem Para mais guardar, para mais se cumprir Sente os teus olhos Sente os teus olhos Sente os teus olhos Sente os teus ouvidos Sen, ven, ven ты Sente os teus olhos Mas areto e não vem Sente os teus olhos Amém. Amém.